Olha só, Kleinobin vinha há algum tempo costurando sua ida para o DEM. Ele era do PSD. Por trás dessa movimentação estava o ex-conselheiro Júlio Garcia, pavimentando inclusive uma ligação com o PMDB. Kleinobin vai anunciar, como acabamos de ouvir aqui, sua candidatura ao governo do Estado, mas desenhado para ser vice na chapa do PMDB. Esse é um plano alquimista de algumas lideranças, inclusive o ex-governador Raimundo Colombo, que trabalha para manter o PSD na Tríplice Aliança, tendo o PMDB desta vez na cabeça. As peças começam a ocupar lugar nesse tabuleiro da eleição. Há quem comente que João Paulo Kleinobin está focado muito mais nas próximas eleições municipais, pretende retornar à prefeitura de Blumenau. As articulações atuais colocam o deputado numa posição de que se perder como vice ou como governador, candidato a governador, cai para cima.